O que que teve ontem? Por que? Por que? Por que? Mas por que? Ah, essa é muito chata Por que vai pegar eu? Mas por que? O que que eu fiz? Mas por que? Mas por que? Eu quero a bunda Eu quero a bunda Não bati na sua bunda Você tava fazendo arte Não pode Você tava fazendo arte Não pode Não, tô falando com você Mas deixa